E eu, cada vez que vejo você, faço o meu mundo estremecer Não sei o que fazer Se eu chego junto Toma esse susto Poder conversar Algo estranho que você não dá pra fazer Talvez o mundo eu já ganho Talvez eu me ludo e volte pra trás Não quero nunca mais sofrer Não quero nunca mais um outro amor conhecer A solidão me obrigou a encontrar novo amor Será que vai ser tudo igual? Tenho que saber Vou me aproximar outra vez E você me dá aquele chapéu Não nego E você me dá aquele chapéu 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 É o leite que nos dizemos agora